Denúncia de um casal que estaria vivendo como escravos em uma fazenda de Uberlândia. Acompanhe essa barbaridade. Clayton Silva Lopes, de 68 anos, foi conduzido à delegacia de Uberlândia após uma denúncia de que um casal estava sendo mantido em péssimas condições de higiene e alimentação, além de ser submetido a trabalho escravo na fazenda dele. Uma arma de fogo calibre .38 e munições de uso restrito também foram apreendidas no local próximo ao distrito de Cruzeiro dos Peixotos. Segundo a polícia militar, o idoso de 74 anos e a mulher vivem há 50 anos na propriedade rural em regime de escravidão. A casinha é um cenário completamente insalubre, ou seja, de extrema sujeira e sem condições de um ser humano viver. Ele nos relata que também recebe aposentadoria de 820 reais, porém ele não vê o dinheiro e nem tem os cartão para receber. A denúncia também indica que Clayton ameaça constantemente o idoso de morte, apontando a arma de fogo para a cabeça dele e dizendo que se um dia ele for embora, irá matá-lo. Mas o suspeito nega e apresenta sua versão. Não, ele é aposentado e ele não quer, ele não sai lá de casa para nada. Ele era um andaril e aí a gente ficou com dó dele, a gente dá todo o apoio para ele lá em casa, todo o apoio.